Nortgaard, gostei muito de usar o Exit lag, estamos usando o Exit lag aqui e realmente melhorou muito o lag do jogo. Então até que já conseguimos escolher, ó, isso aqui foi ontem, ó, esses 20, menos 20, tudo isso aqui foi, essas 4 aqui, ó, problema de lag, eu caí pra pedra, eu perdi 44 pontos, foi com 140, tava com 184, ou seja, né, mas já recuperei, recuperamos, quer dizer, até menos, já recuperamos aqui, tá vendo? Então vamos lá, com que tem pra gente terá aqui. Tudo cheio, vamos criar um, vamos criar aquele tradicional Ragnarok Extreme, agora a gente vai botar Europa, porque o Exit lag, ele roteia pra Europa, tá? Vamos fazer multiplataforma, vamos testar esse negócio aqui, vamos ver. Então agora eu vou conseguir fazer os ranqueados, tá? Falta um só do Javali, 4 do Esquilo e 3 do Urso. Eu já tô fazendo as conquistas do Urso também, do Javali, do Esquilo, eu já terminei todas as conquistas, todos os DLCs, eu já terminei todas as conquistas, e só falta esses 4 ranqueados do Esquilo, pra eu fechar todos os clãs do DLC. Aí eu já comecei a fazer os clãs que vêm no jogo. Comecei pelo clã do Javali, falta só uma partida ranqueada pra eu fechar, e agora já tô no clã do Urso. Beleza? Então eu tô jogando as ranqueadas desses 3 aí que estão faltando, é Urso, Esquilo e Javali. Terminando o Urso, vai ficar faltando só 4 clãs aí pra gente fechar, tá? Então o Lobo, o Veado, o Bode e o Corvo. O meu objetivo é chegar nos 200 pontos. Vamos ver se eu consigo chegar até domingo. Amanhã não vai ter live, vamos ver se domingo eu consigo chegar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Joga aí ou então arrega, se eu usar arregão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. É isso aí, galerinha. Se inscreva no canal. 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 E aí Opa. 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 Achei! Achei aqui é o Main, né? Meet Achei 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 O que é isso? Ah, já acharam mesmo... 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 Ah... 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 O que é isso? 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 O que é que é isso? Começou só install... O que é issogressa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é issoesa? Como é isso? Tchau, tchau. Tchau. Amarrão tá fortinho também, vou ter que lidar com ele, não vai ter jeito. Olha isso, tô doente. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?